Fih, Fih, Janine Caralho, caralho, Jemais É só de pornográfico? Lá, 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 lá. As bandidas quer brotar, mobile dá 17 E botar elas pra mamar, pra dar o cu e pagar boquete É no vale da 17 que o coro tá comendo Só guarda-te o papo louco, só rabo de senha Fabuladão atracando agressivo no seu bucetão Fabuladão atracando agressivo no seu bucetão Fim, fim, jane, caralho que tem mais É só áudio pornográfico? As bandida quer brotar, no baile da 17 Bota elas pra mamar, pra dar o cu e pagar boquete E botar elas pra mamar, pra dar o cu e pagar boquete E botar elas pra mamar, pra dar o cu e pagar boquete E botar elas pra mamar, pra dar o cu e pagar boquete É no vale da 17 que o coro tá comendo Só guarda-te o papo louco, só rabo de senha Fabuladão atracando agressivo no seu bucetão